Essa travessão, tudo bem? Ok. E agora com vocês, acho que nós estamos recebendo o taquinho. Gente, o taquinho é ceresteiro e forrozeiro, diga-se de passagem. Aliás, o forró pesado anda bem, muito bem, né? Com triângulo, com sanfona, com tudo. E aqui nós estamos com o teclado. Apresente o seu tecladista. Esse é o Betinho. Betinho. É o tecladista que me acompanha lá no Star Night. Inclusive nós estamos aqui com o dono da casa lá, que é o João Bispo, né? João Bispo. E o Bispo está aqui com a gente. João Bispo sempre foi ligado à música, valorizando a música, né, João? Chega para cá, fica ali do lado do tecladista, valorizando aí o nosso programa Arte e Opinião. Nesse quase final, né? E o taquinho, ele vai fazer uma demonstração de forró ou de ceresteiro? Ele nasceu ceresteiro e com certeza isso. Segunda-feira, toda segunda-feira no Star Night estaremos cantando lá. Toda segunda-feira. Vamos aparecer lá, entendeu? Tá bom. Isso, então vamos lá. Vamos aqui. Isso, então vamos dar uma palhinha? Vamos nessa daqui. Vamos ver o que que acontece toda segunda-feira. É o taquinho, hein, gente? Começando assim. Deixa eu sair para cá. Segunda-feira o Star Night é... Ah, não vou chamar a Óticas Visão ainda não. A gente termina de óculos escuros sem problema. Vamos deixar o pessoal tocar? Ó, diretor que iria mandar em mim. Aí, olha. Bom dia, Boatia Azul. Ei. É, gente. É toda a segunda-feira. Então, Edinho. A sua casa dançada, a sua casa dançada, a sua casa dançada. Agora, Edinho. O melhor da sereste. Que tal trazer os óculos, os óculos das Óticas Visão? Não, não merece. Para todo o leste mineiro aí. E olha. O lente de amor Não pôr em remédio na vida noturna Com uma flor da noite Em uma boate aqui na Azul, na Azul A dor do amor Tem outro amor Que a gente cura Figura na dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se amorizando No carão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinha de novo Eu tive que sair Eu saí de que cheio Cheio de um rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui na Azul, na Azul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul E não consigo me lembrar sequer Muito bem, que é seresteiro, é seresteiro. O que nós temos para mostrar aqui? É o Stáquio, o Fera da Seresta, mas é mesmo. E do forró pesado também, esse giro foi fantástico. Pois é, eu já mostrei aqui no cartaz que o Giovanni Braz vai apresentar dia 11 e 12, às 20 horas, um show lá no Teatro Tiaia com vários artistas aqui, inclusive o mágico Ilha, né? Então, no sábado que vem, a gente recebe essa trupe para estar falando desse espetáculo. Vocês ainda vão tocar hoje mais um pouquinho. Mas, enquanto isso, eu quero despedir do meu DJ com a nossa música linda, né, Didi Campos? O contato com o Didi Campos, você já sabe como que faz. Na verdade, tem e-mail também hoje, né? É o DJ Didi Campos, arroba hotmail.com. E é só adicionar lá, a gente vai ficar tranquilo, tá ok? Isso. Então, beleza. Obrigada, meu querido. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Um abraço. Boa semana. Um abraço. Obrigado, nossa vez. Qual que é a música que tem a ver comigo? A música, o computador. Ah, é o computador. Bom, aí, então, deixa que na semana que vem, vocês vão saber. E ele já vai programar para a gente terminar, assim, com aquela música para cima. Viva a solidariedade, né? Hoje nós tivemos prova disso. Verdade. Estamos aqui com o pessoal, o que é o Fera da Seressa? O que é que vai vir para nós agora? Vamos cantar mais um pouquinho? Vamos, professor Lir? Vamos cantar, professor Lir? Então, canta agora sim. Pode ser, só que aproveita a oportunidade de falar também que quinta-feira, agora, dia 9, tem um grande show com o Roberto lá no Star Night, eu estarei cantando a minha Seressa. Na quinta-feira, dia 9. Eu quero me despedir dos nossos telespectadores, uma boa semana, fiquem com Deus. Espera aqui, gente, deixa eu soltar isso aqui, porque, opa, fiquem com Deus. No sábado a gente volta com muitas novidades, se Deus quiser, e sorteios de Langerris, Vargem Grande. Agora é só a nota final, que está quase terminada. Toda segunda-feira no Star Night, na verdade, na semana da Seressa, vamos lá, meu tecladizão, vamos nessa? Terminado. Posso mandar um beijo? Não dá tempo, mas dote. Rapidinho, bora. Um beijo aí para minha namorada e para toda a minha família. Vamos lá. Eu daria tudo o que tivesse Pra voltar aos tempos de criança Eu não sei por que que a gente cresce E aí Legenda Adriana Zanotto